Fala galera, beleza? Você que não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva e seja muito bem-vindo. Ative também o sininho das notificações para vocês receberem assim que for postado novos vídeos, para que vocês sejam o primeiro. Deixe também aquele super like e tamo junto galera! E aí Lé, agora é a vez dele me levar para pescar. Ó, o motosão 1600, agora ninguém segura a gente. Uhul! Esco de grama! Onde acha? Eu não sei se essa torcida é na marcha aqui rapaz. Ai caramba! Fala galera! Boa tarde! Tá eu aqui ó, pescador de pedra aqui ó. A gente já começou a pesquisar aqui uns pontos de robalo, nós estamos desconfiados que aqui, isso aqui dá robalo. Lá naquele deck lá também? Lá ó, tem um deck lá do outro lado, aquilo lá deve ter robalo aqui. Se ninguém jogar ali, não vai saber. Se pinchar um camarão aqui, vai aparecer robalo aqui. Lá tem uma bala, eu mergulho, lá o mergulho lá ó. O mergulho lá ó. Olha que ela tá jogando a rafa. Lá tem uma bala. Eu sei que vai de fora a fora, vai até lá na frente lá. Então. Com certeza tem peixe. Com certeza a gente vai achar peixe robalo aqui. Vamos pinchar camarão aqui. Valeu! Valeu! Vem galera do YouTube, aqui é o pescador de pedra. Hoje eu tô camuflado, né? Tentando pescar alguma coisa ali no forte hoje. Tô indo de bike, tá chovendo do jeitinho que eu gosto, entendeu? E pegando alguma coisa, vou postar aí pra vocês. E você que não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva. Já deixa aquele like. Curte o nosso vídeo aí de hoje. E compartilha com a galera, tá bom? Tamo junto aí. Chegando aqui de bike no pesqueiro aqui no forte. Valeu! Tamo junto! Bom dia pescador de anzóis! Cheguei aqui já. Da minha casa aqui pro forte. É uns 15 minutos de bike. É bem rápido. E a maré agora começou a vazar. Do jeito que eu gosto. Uma correnteza muito boa. Vou usar aqui o meu sistema downshot infalível. Pegando alguma coisa, vou mostrar aí pra vocês. Valeu! Tamo junto! É um peixe lagarto aqui no canal. Na boca da barra, na escadinha. Camarão saiu nas beites. É um peixe lagarto. Cruz center colapada. hindsight f oderde dólar. Um peixe lagarto é limpe. Um peixe lagarto. Um peixe lagarto. Um peixe lagarto que sociaux fez aqui no canal. Um peixe lagarto do canal. Mas seja, um peixe lagarto. Um peixe lagarto aqui. Bom dia pescadores, acabei de tirar agora, graçinha linda que eu acabei de tirar, camarão translúcido, sistema downshot, muito peixe para o canal, forte abraço para todos aí. É outro, sistema downshot, olha o camarão aí, roxinho 6 centímetros translúcido. Bonito, olha o tamanho, olha o tamanho dela, grandinho tá, valendo a pena, olha o tamanho, show. Aí Johnny, pescador de pedra, tirando o primeiro exemplar dele aqui. Olha lá Johnny, é um robalhinho, afinal que já tem alguma coisa aí. Isso aí. Camarão e hielo, peguei o meu suporte ruim, vem cá que eu te escapelo. Camarão e hielo, vem cá que eu te escapelo. É o que é hielo. Aí não, tem um lado de lado, tem um lado de lado. Tem um lado de lado. Olha aí galera, olha o monstro de ubarana. Peso. Trazendo aqui. Aí você pensa que é um robalho aí, danado, olha. Confrede. Filma o camarão aí. O camarão tão ruim que ela corte. Olha, o balador. Foi embora, meu camarão burra longe. Aí olha, muito peixe para o canal. Trazendo alguma coisa aqui. Ih, fugiu. Ah não, fugiu não. Vamos ver o que é. Ih, robalhinho. Mais outro robalhinho aí, olha. Outro robalhinho aqui, olha. Mais outro robalhinho aqui. O camarão salinas bait é soltar a criança. Muito pequeno. Vai para a vida, criança. Aí galera, o pescador de pedra vai ensinar a fazer o suporte, vai ensinar a colocação do suporte hook no anzol. Então galera, esse suporte hook aqui quem fez foi o amigo Fred, meu cinegrafista aí. O que vocês vão fazer? Bem de pertinho vocês vão pegar. É a ponta do seu anzol, do suporte. E vai colocar por cima, por cima da arte do anzol. Você vai fazer essa borboletinha aqui, certo? Depois você vai juntar as duas. Ficando assim, olha. Ficou assim, você vem, só coloca o seu anzol e puxa. Pronto. Já está feito aí o seu suporte hook no seu camarão. Vou ensinar mais uma vez aqui. Não solta, hein? Não solta. Não solta, o peixe vai brigar e não vai soltar de modo algum. Principalmente o barana, que é enjoado, solta toda hora. Entendeu? Mais uma vez. Mais uma vez aqui para a galera. Então você vai esticar o seu suporte hook. Vai pegar a ponta dele, olha. Vai colocar por cima da arte do seu anzol. Fez a borboletinha ali. Coraçãozinho, olha lá. Está igual um coração, olha. Está vendo? Você vai juntar as duas partes para trás. Você vai dividir lá, olha. Fez isso. Você vai pegando o seu camarão, olha. Jogar por dentro. Puxou. Não sai. Fica aí a dica aí do pescador de pedra. Tamo junto. O suporte hook quem fez foi Fred. Seu parceiro de pesca. Valeu.